Não mudo, não tem jeito Não ser romântico é esse meu defeito Não sou do tipo Lembranças flores Café tem que ser quente, chato tem que ser mono Homem tem que dar balança a mulher pra eu levar pra uma licorna Chama a boa Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar do coração Guarda pra mim a nossa história de paixão Quando tentar jogar Não vai perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei Eu sei